No vídeo de hoje, preparamos uma curiosidade que com certeza você vai querer compartilhar com seus amigos. Então deixe o seu like, se inscreva no canal, e vamos lá! Os pinguim de magalhães Os pinguim de magalhães são aves características de águas temperadas. São também conhecidos como náufragos e pato marinho. São pinguins sul-americanos classificados no gênero sem fêniscus, juntamente com o pinguim de galápagos e o pinguim de humboldt. Os pinguim foram citados pela primeira vez pelo explorador português Fernão de Magalhães, que os avistou em 1520. Após o ocorrido eles receberam o nome pinguim de magalhães. Os pinguins de magalhães têm estatura média de 70 centímetros e seu peso varia entre 4 e 6 quilograma. Sua temperatura corporal varia entre 39 e 41 graus Celsius, mas eles conseguem tolerar temperaturas entre 0 e 30 graus. Os pinguins são aves nadantes, pois seus ossos são densos e sólidos e não pneumáticos. Isso impede que essa ave voe. Assim, sua plumagem é especializada para o nado e o mergulho, auxiliando na obtenção de alimentos. Os pinguim de magalhães são a espécie de pinguim em maior número nas regiões temperadas. Eles habitam as zonas costeiras da Argentina, Chile e Ilhas Malvinas, migrando por vezes até o Brasil, no Oceano Atlântico, ou até o Peru. No inverno essa ave migrar para a costa brasileira rumo às regiões sul e sudeste em busca de alimento. Entretanto, existem relatos de que algumas delas alcançaram o litoral do nordeste. Nesta região as aves não formam colônias reprodutivas. Essas migrações são normalmente realizadas por animais jovens que se dispersam das colônias em busca de alimentos à região onde são formadas as colônias. Reprodutivas mais próximas do Brasil é a Patagônia, Argentina e as Ilhas Malvinas. A população estimada é de 1,3 milhão de casais reprodutores, segundo a União Internacional para a conservação da natureza. Esta espécie de pinguim encontra-se na lista de espécies quase ameaçadas. Os pinguim de Magalhães criam seus ninhos em colônias muito populosas como na costa da Argentina. Sua época de reprodução acontece mais ou menos de setembro a fevereiro. Essas aves formam casais na época de reprodução e continuam com seus parceiros pelo resto da vida. Com esses parceiros compartilham os trabalhos de cuidados com seus filhotes. Os ninhos são construídos no chão ou em pequenas tocas na onde os dois chocam seus ovos até os filhotes nascerem. A fêmea coloca dois ovos de cor branca. Seus ovos possuem tamanhos similares com um intervalo médio de quatro dias e levam entre 39 e 42 dias à incubação. Os filhos nascem com aproximadamente dois meses. A alimentação desses pinguim no mar é a base de peixe, lulas e outros crustáceos. Os filhotes são alimentados tanto pelos pais quanto pelas mães. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, e ative o sininho para receber mais vídeos como este. Deixe seu like e compartilhe para os seus amigos ficarem por dentro de todos os nossos vídeos junto com você. Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!